Olá, bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou a Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima. E aí, Paty? Um BO diferente hoje, um pouco mais sério. É, eu não diria mais sério, eu diria mais cansado do que o normal. Sempre cansado, né? Cansado é meio que o nosso padrão, desde o começo, sempre. Sim. Mas hoje a gente vai... Primeiro, é importante dizer que a gente está lançando o BO uma semana antes do mês terminar. Normalmente a gente lança depois, mas tem um motivo. E aí a gente vai conversar sobre isso agora no começo do BO. Então, se você está ouvindo a gente no YouTube, eu vou colocar aí uma quebra de quando termina essa conversa e quando começa o BO, de fato, se você só quiser ouvir as recomendações e toca o barco. Mas a gente queria começar esse BO tendo uma conversa franca, aberta, com todo mundo que acompanha a gente aí já faz um tempo, né? A gente já falou aqui, começamos em 2018, mas nós dois estamos na internet falando de livro já faz muito tempo, acho que mais de 10 anos já. Sim. De um jeito ou de outro, né? E por muito tempo por blogs, aí teve parcerias com editoras, você publicou livros, aí a gente começou o podcast. E de lá pra cá a gente não parou mais. E a gente, né, conversando, decidindo nesse momento que a gente jogou o YouTube, né? A gente apostou bastante no YouTube, fizemos bastante coisa. A gente já tem mais de 300 vídeos, não sei se você sabia disso. Fui olhar outro dia. A gente já tem quase 310 vídeos. Então, assim, tem vídeo pra você ver todo dia por um ano, quase. É isso aí. É muito bom. É muito bom. A gente fica muito feliz. A gente trouxe muita coisa do nosso histórico do podcast pra cá, quando a gente veio, né, pra cá. Eu digo pro YouTube, quando a gente veio pro YouTube. Mas a gente conversou, né, Caio? E a gente decidiu que a gente precisa entrar num período sabático, assim, descansar um pouquinho, né? É, cara. Tem sido... Assim, a gente produziu o podcast do jeito que a gente vem produzindo nos últimos dois anos. Sem deixar faltar uma data, né? A gente não perdeu uma data, tipo... Uhum. Mais de quase 900 dias que a gente realmente deu esse gás, assim. E foram anos muito difíceis, né? 2022 foi um ano muito difícil. Mas eu tive a situação da minha casa, por exemplo, que foi uma parada... Foi, pô, catastrófica. 2023 você teve situações familiares também muito pesadas. E mesmo assim a gente conseguiu manter. Só que tem uma hora que a conta chega, sabe qual é? Eu acho que é um pouco isso, assim. A gente foi sustentando, sustentando, sustentando. Até o momento que você... Deu um papo que me fez pensar também, né? Muitas pessoas falam comigo, só que eu nunca me toquei, assim. Tipo, todo mundo fala... Pô, e o tempo que você tira, sei lá, pra dormir? De tanta coisa que você faz. É. E aí eu comecei a pensar nisso também. Eu acho que a gente tem um... Você puxou. Eu acho que é um caminho, sabe? O caminho mais correto a ser seguido nesse momento. É. A gente conversou bastante sobre essa questão de... O tanto que a gente gosta de fazer isso aqui. Na verdade, a gente faz, assim. Acho que é importante reforçar. A gente não ganha nada. A gente faz porque a gente realmente gosta. Aliás, a gente fala de livro na internet esse tempo todo sem ganhar um real, assim. Sim. Esses dez mais anos aí. Porque a gente gosta. E também porque a gente criou uma comunidade, assim, sabe? A gente se conheceu na internet falando de livro. Isso aí. E disso vieram outras amizades que se tornaram amizades da vida real também. Desse mundo, né? Desse mundo que a gente criou, né? De leitores. Então, assim, a gente não tira o valor disso porque a gente já viu a importância que é criar comunidade. Principalmente quando... Por exemplo, pra mim era o caso. Eu tenho meu pai que lê muito, mas só. Eu não tenho amigos leitores na vida real, assim. Então, eu fui buscar em outros lugares. E foi assim que eu fui encontrando essa comunidade. Então, eu vejo muito valor em ter essa comunidade. Eu assisto muito o Booktube. Eu acompanho muito o trabalho do pessoal. Mas, realmente, assim, produzir conteúdo é um trabalho a mais, de verdade. Acho que a gente também fica sempre... A gente sempre conversa muito sobre a qualidade do que a gente está produzindo. E aí a gente chegou num ponto em que... Eu posso falar por mim só, mas... Eu cheguei num ponto que eu não sei se eu estava mais tão feliz com a qualidade do que eu estava produzindo. Eu gostaria de poder ter tempo de pensar mais nas coisas. Poder analisar melhor algumas coisas. Não só os livros, mas também a questão técnica. Vocês sabem, eu sempre comento nos meus vídeos que eu estou aprendendo a mexer nas coisas. Eu estou... A gente vai aprendendo muito com erro. Então, eu acho que esse tempo todo serviu muito pra gente aprender muito como... Sei lá. Não vou nem dizer criador de conteúdo, mas... Como pessoas na internet. Serviu pra gente construir essa comunidade. Que vai continuar. Então, assim... O nosso Instagram está lá. Talvez a gente não atualize toda semana, todo dia. Mas, enfim... Estamos... Estaremos vendo, assim, as DMs se vocês quiserem bater um papo. O YouTube vai ficar no ar ainda. Então, os vídeos vão ficar aqui. Se vocês quiserem comentar ou conversar, a gente vai estar vendo isso também. O Instagram do Poderoso eu não atualizo desde dezembro. Mas ele está lá. Eu recebo as mensagens. Eu converso com o pessoal por lá. Então, assim... A comunidade não deixa de existir. Porque a gente vai tirar um tempo pra descansar a cabeça. Ela continua. É... E esse tempo a gente não tem quanto tempo é, né? A gente não discutiu isso ainda. A gente resolveu deixar rolar. É... Deixar até a cabeça... Falar, pô... Daquela vontade de... Porra, e fazer um videozinho, hein? É... Eu acho que é essa parada de... De, tipo... A gente vem numa batida tão forte... Pra chegar, né? A construção dessa comunidade aqui no YouTube também. Que pra gente é uma plataforma nova. E... E eu acho que... Quando a gente não consegue... Associar mais... O nosso prazer em falar de literatura, né? Com a produção do conteúdo... Eu acho que acaba tendo uma parada errada. Porque se a gente não é remunerado... Né? Se isso não é um trabalho... Um trabalho remunerado... Da... Da forma como deveria ser... É... Isso pelo menos tem que nos dar algum retorno... Em prazer de fazer. E é meio que... Que isso, assim... Tem vídeos que a gente tá muito mais... Antenado e muito mais... Afim... Tem vídeos que já começam... Você já começa a avaliar e falar... Pô... É isso, né? A gente precisa fazer a entrega... De certa forma... E a gente sente... Que não tá do jeito que deveria ser. E tem vídeos que a gente gostaria de entregar uma parada... Pô... Muito maneira... Muito bem explicada... Muito bem organizada... Só que você depende de tempo... Pra ler material adicional... Você depende de tempo de... Consumir coisas... E as nossas vidas pessoais... Não permitem que a gente tenha essa... Essa possibilidade... Sabe? Tem dia que é difícil... Pegar num livro... Literalmente... É verdade... E tem uma questão que eu percebi muito... Em alguns vídeos que eu gravei... Que eu costumo gravar no final do dia... Da semana... E tinha dias que eu gravei o mesmo vídeo... Assim... Duas, três vezes... Porque... Eu esqueci as palavras no meio das frases... Assim... Era o cansaço mesmo... Puro cansaço mental... É... E eu acho que às vezes... Até transparecia isso no vídeo... Eu não sei... Eu espero que não... Porque assim... Apesar de tudo... É... A gente sempre tentou fazer tudo com muito carinho... É como eu falei... A gente tem muito carinho por essa comunidade... É... E de novo... Eu tenho amigos aqui... Que viraram amigos da vida... Então assim... Não é só uma comunidade que a gente cumpra nada... A gente tá aqui... E a gente faz parte dela... É... Mas eu também acho que assim... A gente também tem que se dedicar... Né... O nosso trabalho do dia a dia... Que a gente... Que a gente faz... E eu acho que é importante manter essa fonte de renda... Justamente para que a gente possa... É... Ter no YouTube... Ou no podcast... No... No que a gente quiser fazer em relação à leitura... Uma via de escape... E não... Algo que a gente força a nos remunerar... É... Porque eu acho que aí também cria uma nova camada de desafios... Que a gente tem visto também... Né... Alguns... Alguns criadores de conteúdo... Ter que lidar com isso... E não é fácil... Certo... Principalmente nesse nicho de mercado... Né... É... Então para a gente... Assim... Eu diria que é um problema menos... A gente... A gente tem esse trabalho do dia a dia... Que... É o que paga nossas contas... Então a gente não precisa... A gente não fica desesperado assim... Pelos números do YouTube... A gente não tá... Não é isso que tem feito a gente publicar mais ou menos... Na verdade... É... É realmente a questão da gente querer continuar falando de livros... E eu acho que isso é importante... Não depender disso financeiramente... Para poder ter essa... Essa liberdade... É... E também a liberdade criativa... Acho que isso é importante... Eu acho que isso também diz muito sobre o mercado... Como funciona... Tipo... Exatamente... É... Isso é verdade... Isso é preocupante em certo nível... Em todos os níveis possíveis... É... Tipo... Mas é o que a gente tem visto... Mas é o que é... O pessoal que trabalha com isso... Isso aí... Tem que se desdobrar em 500... Para poder... É... Conseguir se manter... Só que... Não é fácil... Exatamente... Não é nada fácil... É isso... E além disso... A gente tem as questões familiares... As questões da vida pessoal... Que também vão acumulando... E que também... A gente precisa... A gente faz parte da rede de apoio... De outras pessoas... Né... Na nossa vida... Que a gente quer... É... Estar disponível... Para poder ajudá-los... Então... Eu acho que chegou num ponto... E aí de novo... Eu falo por mim mais... Que é... Eu já não estou dando mais conta de tudo ao mesmo tempo... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo... Sabe? Sim... É... E aí a gente precisa... A gente sentou para repensar... Então... Partiu disso... Essa conversa... É... Mas a gente deixou muito claro que assim... Não é um ponto final... Que é uma coisa que a gente gosta de fazer... A gente começou isso aqui... É... Sem... Assim... Sem nenhum seguidor... Sem nada... De verdade... O podcast começou do zero... Real mesmo... Era nós dois... Gravando... Vendo o que ia acontecer... Foi a mesma coisa com o YouTube... Acho que meu pai... E seus pais... Foram os nossos primeiros seguidores no YouTube... Com certeza... Sim... Assim... É né... Então assim... A gente realmente começou assim... Do zero... E... E foi muito divertido... Ver... Ver crescer... Ver... Acompanhar... Ver os comentários... Assim... As pessoas... As mesmas pessoas comentando sempre... Então é assim que a gente vai vendo que uma comunidade se cria... Cara... Isso é incrível... De verdade... Então... Não é um ponto final... A gente só quer tirar um sabático... Se parecer a cabeça... E aí... Voltar... Quando a gente voltar... Voltar renovado... É... Mais afim... Talvez repensar a estrutura do podcast... Repensar como a gente vai fazer isso aqui... Pode ser também uma maneira... Mas é isso... Esse é o resumo da coisa... É... Eu acho assim... Né... A gente... Tem muito carinho pelo podcast... É... É uma parada que a gente construiu junto... Do zero... E a gente não pode confundir o podcast... Instituição... Com... Produzir conteúdo... Né... É... E eu acho que é exatamente esse ponto... Que a gente chegou... E que a gente decidiu dar um passo pra trás... E talvez seja isso que permita que a gente dê dois passos... Pra frente... Num... Num determinado momento... Só que nesse momento agora... Né... Nesse presente... De... Alguns... Dias... Semanas... Meses... Pra frente... O que a gente precisa fazer... É... Organizar a nossa vida... Porque... A gente tá cansado... Mas a gente não pode deixar... Algumas coisas... De fora... Nossas famílias... Os nossos trabalhos... Né... Então... Esse é um primeiro momento... E num segundo momento... Com certeza... Dá aquele estalo de voltar... A produzir parada pra cá... A pensar... Ou repensar formatos... Sabe... Em como nós organizamos as coisas... Muito provavelmente num ritmo muito menor... Do que a gente tava vindo... Até porque, né... Os... Já... Já cumprimos uma meta aí... Então... Essa... É... É... É meio que isso... Tipo... O momento agora é só de descansar... Sabe... Descansar e organizar a vida... E parar... Pra pensar... É... Aquilo que a gente precisa fazer no dia a dia... Pra se manter bem... O... O que vai ser aqui do... 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 Do que... O que vai ser aqui do Rede Poderosa... É o que ele já é, mano... Tipo... A gente não vai perder contato com as pessoas... Que já... Que se tornaram próximas... A gente não vai perder contato com as pessoas que estão se aproximando... A nossa caminhada de uma década na internet falando sobre livros... Tá aí... Sacou? E... A gente volta... A gente só precisa descansar... Pensar na volta agora... Talvez seja um motivo maior de ansiedade, sabe... Não é essa parada que tem que rolar... A gente tem que pensar em ficar de boa... E... Manter... Principalmente... Aquilo que fez com que a gente chegasse até aqui, né... Claro... Que é a amizade que a gente construiu... Sacou? Entre nós... E entre... A comunidade do Rede Poderosa... Como um todo... Então... A gente... Tem... Eu acho que a gente tem... Tem esse... Essa liberdade de poder fazer isso... Sacou? Mais uma vez... Diz muito sobre o mercado de produção de conteúdo sobre livros... Na internet... Mas... É isso... A gente... A gente tá fazendo o que é melhor pra gente... E aí... As coisas são como são... Pô... A vida como ela é... Sabe qual? Não tem muito mistério... É isso... É isso... Então... A gente vai tocar o BO... Esse vai ser... A gente quis fazer um BO aqui... Normalmente nossos BOs encerram um mês... Então a gente falou... Bom... Já tá quase no final de março... A gente faz um BO pra encerrar... Meio essa etapa... Vamos chamar assim... Isso... É... E é o que eu falei... A gente tá aí nas DMs... Estamos aí online... Vocês sempre vão poder achar a gente em alguns lugares... Manda uma mensagem... Pode mandar um oi... Fiquem à vontade... Estamos no Scoob... Todos os nossos links estão sempre aí nas descrições dos vídeos... Então a gente também não tá escondido de ninguém... É... É só que essa constância de produção... Realmente a gente vai tirar o pé... E a gente volta quando voltar... E espero que vocês estejam aqui ainda... Pra... É... Acompanhar a gente... Ouvir o que a gente tá falando... Ouvir as baboseiras... Os livros que a gente escute... E é isso... Essa parada... Tendo dito isso... Bora pro BO? Vamos... Vamos lá... Vamos lá... É... Vamos começar então... Como sempre... Com a nossa... Opa... Com a nossa listinha... É... De coisas pra assistir... O que você tem de bom? Cara... Eu vi uma série que eu... Não esperava muita coisa... Mas que me entregou muita coisa... Né? E... Que é a Expatriadas... Que saiu no Prime... Com a Nicole... Nicole Kidman... Que está irreconhecível... Com o tanto de plástica... Que ela fez no rosto... Muito esquisito... De verdade... Mas... Continua sendo uma grande atriz... Né? Ela é muito boa... Ela é muito boa... Real, cara... Muito boa... Real... Tem umas cenas... Que são chocantes... Assim... Que ela dá um... Um show firme... Expatriadas é... É... Narra a vida de três mulheres... Em Hong Kong... Elas não são de Hong Kong... Então tem toda essa questão... Né? De você... Estar longe da sua pátria... Num nível maior... Do que você ser imigrante... Né? Você... Meio que não ter... Por que voltar... Né? Você não tem... Esse ponto de origem... Por mais que você saia de uma origem... Você não tem motivos... Para se sentir... Parte dela... Hum... E essas três mulheres... De origens... Distintas... Elas se cruzam... No meio de um drama familiar... E... E aí vai se de... Vai se desenlaçando... A montoeira de situações... Que são... Tipo... São situações... Entre elas... São situações íntimas... Mas que a série consegue explorar... Com bastante competência... O contexto... Em que elas... Estão inseridas... Até se encontrarem... E aí tem... Tem... Várias e várias... Camadas... Né? A série Cebola... Um grande melodrama Cebola... Muito boa de assistir... Curtinha... Seis episódios... O episódio cinco... Tem uma hora e quarenta... E isso eu acho... É uma parada engraçada... É um episódio que é do tamanho de um filme... Mas ainda assim tem... Pois é... Tem cara de um episódio de série... Né? Não fica com um cara de filme... Eu achei curioso... Um pouco cansativo... Reconheço... Mas curioso... Mas... No geral... Recomendo bastante... Fiquei bastante surpreso... As três... Protagonistas da série... São assim... Maravilhosas... Dão um show de atuação... Até que eu esqueci o nome das outras duas... Obviamente... Ficou dando colegismo na minha cabeça... Mas... Vamos... Vamos que é sucesso... É bem boa a série... Eu gostei muito... Muito mesmo... Muito bom... Muito bom... É... Eu vou falar de uma série também... Que na verdade está na quarta temporada... Mas é uma antologia... Então cada temporada... Ela é liderada por dois atores diferentes... Que é a True Detective... Que está no Max... Que era HBO... Agora virou só Max... Eu sei lá... Essas coisas doidas aí... Mas... É... Essa quarta temporada... Conversa muito com a primeira... Que até agora foi a minha preferida... Que é a do Matthew McConaughey... Do Woody e Harrison... Que são dois atores que eu gosto muito... E trabalharam muito bem juntos... E essa aqui... Traz uma Jodie Foster também... Assim... Ela é muito boa também... Sabe... Quarenta anos já de trabalho... E ela continua entregando coisa boa... Tem uma coisa metafísica... Tem uma coisa sobrenatural... Se passa lá no Alasca... No meio do nada... Tudo... Cheio de neve... Eu fiquei com inveja... Porque estava um calor... Quando eu estava assistindo... Também assim... Seis episódios... A série em si é curtinha... Mas também tem alguns episódios mais longos... Acho que virou meio uma regra... Né... Da gente... Das séries... Não terem mais um número fixo de episódios... Mas também não ter mais... Um corte no tamanho do episódio... Né... Você faz o episódio do tamanho que você quer... Então... Sim... É... A mesma coisa acontece aqui... É... Então assim... É... É... É crime, né... Vocês sabem que eu gosto de série de crime... Eu já falei sempre aqui... Que é o tipo de coisa que... É o que eu... Eu assisto para esparir a cabeça... É... Então é muito boa... Eu gostei muito dessa quarta temporada... Como eu falei... Ela conversa com a primeira... Que ainda é a minha preferida... É... Eu preciso rever as outras duas... A segunda e a terceira... Eu lembro pouca coisa delas... Mas a primeira eu lembro bem... É... Então assim... Recomendo... Eu acho muito legal a ideia... De ser uma antologia... Cada temporada... São dois detetives diferentes... Em cidades diferentes dos Estados Unidos... Numa situação bem diferente... Então assim... Eu acho legal essa ideia... De você pegar o mesmo mote... Em vez de fazer uma série nova... Você só agrega aquela temporada... Num hall de temporadas... Eu gosto da ideia... Então... Se você estava em cima do muro... Para assistir True Detective... Vai na fé... Eu acho que... Eu acho que vocês vão curtir... De verdade... Se vocês gostam de crime... Suspense... Essas coisas... É uma boa série... Boa... Boa que eu vou... Aproveitar o período sabático da gente... Para botar a série também... Viu? Porque tem uma lista de todos os B.O.s... Com coisa sua para assistir... Exatamente... Tem muita coisa... Que a gente anda... Recomendando aqui... Tem mais coisa aí? Tenho... Tenho... Porque... Quando a gente está muito cansado... A gente precisa de um escape... Né? E qual que é o meu escape? Reality show da MTV... Basicamente é esse... E aí... Eu descobri... Que tem um de férias com o ex... Que ele é diferente... Que ele é um de férias com o ex... Salseiro VIP... Ou seja... É um de férias com o ex... Com o ex-participante... De férias com o ex... Que ficaram... Famosos... Por isso que... Salseiro VIP... No Caribe... Ok... Sacou? Falando em série... Cebolas... Olha aí... Olha aí... Olha aí... Aqui é a cebola do Outback... Quantos níveis... Sim... Muito bom... E aí... Que assim... Eu soube que tinha uma nova... E o que eu fiz? Eu assisti as duas anteriores... Pra ver quem ficou famoso... Pra poder pegar a sequência... Eu já tinha... Meio que assistido... Assim... Aquela... Coisa rapidela... Assim... Sábado à tarde... Você tá zapeando os canais na Sky... E aí tu para na MTV... E vê uma... Que tem um porradeiro rolando... Alguma coisa do tipo... Então... Aí eu falei... Não... Eu vou fechar esse ciclo... Da minha vida... Muito bom... E aí eu fui assistindo... Assisti as três temporadas... Do... Do... De Férias do Ex-Caribe... Com brasileiros... Né? Uhum... E o que eu posso dizer... Cara... É o puro suco do entretenimento... Mais maravilhoso que existe... Que são... Adultos... Mais velhos do que a gente... Muitas das vezes... E... Não trabalham... Assim... Né? É... Não trabalham... Trabalham como... Influenciadores... Eu ia falar isso... Eles são... De alguma coisa... Influenciadores... Certo... É... E aí... Qual é a da parada? Eles são jogados dentro de uma casa... Pra ficar recebendo... Ex-relacionamentos... Que na maioria não deram certo... Por motivos catastróficos... E essas pessoas são obrigadas a conviver juntas... E a festejar... E a beber... E a confraternizar... E a... Apontar... Dinâmicas... Né? Em dinâmicas... Apontar defeitos e qualidades... Um dos outros... E... E é isso... Maravilhoso... Você sabe que... Eu acho que você que gosta de estudos... Da alma humana... Via reality show... Eu acho que você vai gostar muito... Do... Casamento às cegas... Eu tô marcando pra assistir esse cara... Mas é... É porque eu sei que tem muitas temporadas, né? Então... O americano eu acho que tem seis... Eu normalmente assisto resumos... Resumos de cada temporada no YouTube... Mas essa última sexta temporada... Eu assisti... Tudo... É... Porque eu tava também nessa fase aí... De cara... Vou esperecer a cabeça... E assisti tudo... E é bem... É bem bizarro, cara... Mas assim... Você aprende muito sobre... Expectativas... Sabe... Como as pessoas entram num relacionamento... O que que elas pensam... Como elas criam uma persona... Muitas vezes... É... É um estudo de caso real... Assim... É... É meio doido... E aí tem os... Aí tem sempre tem os barracos... Pra dar animada, né? Tem as tretas... Sempre tem que ter, né? Pra dar uma... Um tchan... Mas assim... Já que você tá no ritmo aí... Cara... Eu acho que muitas coisas você pode tirar... Uma das coisas que você pode tirar... É a estética, cara... Porque, por exemplo... No salseiro VIP... Do meio da pandemia... Hum... Existia todo um cuidado em relação... A... A... Ao consumo de bebida... A forma como os dates eram feitos... Sacou? Certo... E aí tinha as mensagens, né? Estamos aqui... Todos foram testados... E pipipi... Pó, pó, pó... E aí no outro salseiro VIP... Pós-pandêmico... Já foi uma parada mais... Mais quente... Hum... E aí trouxeram, né? Uma galera mais... Mais pesada ali... Que gosta de um fervo mais firme... Nessa temporada... Eles investiram muito nessa questão... Dos influenciadores, assim... Novos influenciadores... Não tinha um participante... Que não tinha feito harmonização facial, pô... Tipo assim... Uau... Existem as tendências estéticas da parada... Que são muito... Muito... Perceptíveis também, sabe? Que doideira, né? Todos os participantes fizeram harmonização facial... Nível hard, assim... Sabe? Da hora... Muito bom... Todo mundo com uma cara... Todo mundo com cara de TV, sabe? Uhum... Mas assim... Muito bom... Maneiro... Maneiro, tá? Deu pra distrair... Fica a recomendação... Aí o pessoal fica bêbado, assim... Começa a quebrar a casa inteira... Tipo assim... Copo pra lá... Copo pra cá... Tem que ter um barraco... Que não pode bater um no outro... Aí taca... Taca copo no chão... Se joga na piscina... É incrível... Maravilhoso... Muito bom... Maravilhoso... Então tá aí... Tá recomendado... Se você estiver procurando alguma coisa pra esperecer a cabeça... Na TV... Tá aí... Séries muito boas... Recomendadíssimas... Sim, sim... E vamos pra Interwebs agora... Sim... É... E eu queria... Eu queria começar aqui... Rapidinho... Porque é um link... A gente fez o nosso programa sobre o Oscar... Isso... A gente assistiu todos os filmes indicados nas principais categorias... A gente comentou esses filmes... E a gente meio que foi escolhendo ali... Quem que a gente achava que ia levar... E quem que a gente... Pra quem que a gente daria o prêmio... É... Um dos filmes que estavam concorrendo... E que a gente gostou bastante foi Pobres Criaturas... A gente conversou bastante sobre esse filme... É... E esse é um filme que tem gerado muito discurso online... Sobre ele pró e contra... Tá... E a gente gostou do filme... A gente falou bem do filme... A Aline Vallec... Que é uma autora... É... De ficção brasileira... Ela tá agora na Europa... Se eu não me engano... Estudando alguma coisa assim... Mas ela escreve uma... Ela ainda tem um site... É... E ela faz uma newsletter... Ela tem um blog... E tudo mais... Ela escreveu uma crítica... É... Sobre Pobres Criaturas... Ela não gostou do filme... Mas foi a primeira vez que eu vi uma crítica... Que realmente analisa um filme... Do ponto de vista de quem não gostou... É... Com muitas questões... Assim... Ela foi muito além do que só dizer que as cenas de nudez são excessivas... Que tem muito sexo... Que é o que o pessoal tem falado... É... Porque isso tem no filme... Então é o que o pessoal tem focado... Mas ela foi falar muito mais do estereótipo da mulher... Da criação de uma mulher... De como você se torna mulher... E eu achei uma crítica muito boa... Então... Se você não assistiu o filme... Você ouviu da gente coisas muito positivas... Eu queria deixar a crítica da Aline Valeck aí como contraponto... É... Que eu acho válido... Eu acho que o que ela levantou do filme... É muito válido realmente... Assim... A questão de... É um filme feminista ou não... É... Que também tem sido muito debatido... Eu tenho visto ser muito debatido no Twitter... Enfim... É... É uma conversa boa... Eu acho que... O fato do filme levantar essas conversas... Pra mim... Já é um grande ponto... Positivo... É... Então... Vou deixar o link aí... É... No YouTube... Você vai ter o link aí embaixo... Bonitinho... É... Se não o site dela ali... É... No site da Aline Valeck.com.br... Ela tá sempre lá publicando algumas coisas... Dei uma olhadinha pra... Na crítica de pobres criaturas... Vale a pena... Boa, boa... Muito bom... E aí... O que você tem? Tá saindo de... De férias com o ex, né? Pra não falar que eu só consumo... O churume da... Dos reality shows... Hum... Eu tava procurando um podcast novo pra ouvir... E me foi recomendado pelo algoritmo do Spotify... O podcast autoritários da Folha de São Paulo... Até o momento da publicação desse vídeo aqui... Ele não vai estar finalizado... Mas a ideia é... Pegar... Seis... Países com líderes... Ou que tiveram líderes de extrema direita... Nos últimos... Anos, né? E dissecar como foram essas... Essas políticas... E como isso... Se organiza de certa forma, né? Como a extrema direita... É um... É uma comunidade global... E cada vez mais... Alinhada... A certos... Aos seus... Preceitos e tal... E o que eu achei mais maneiro... Foi a experiência da reporteria... Até esses países... Né? Muito legal... É... Conferir como as coisas estão... E entrevistar as pessoas... Então é uma produção bem grande da Folha de São Paulo... O assunto de mestrado dela é justamente essa questão do... Do autor... A crescente do autoritarismo... Então ela já estava... Bastante, né? Imersa no... No assunto... E a Folha investiu... Num podcast que eu acho que tem tudo para ser uma... Uma sensação aí... Nos próximos meses... Em discussões... E como... Uma referência... De consumo... De bom consumo... De um bom produto... No consumo... Dessas discussões... Aí para frente... Até porque daqui a pouco tem as eleições americanas... Né? E acontece aquela bizarrice do Trump... Poder ser eleito... Mesmo sendo condenado... E aí... Sendo eleito... Ele pode se dar um perdão... É muito bizarro... Né? Mas é a maior democracia do mundo... Né? Da história da humanidade... Então... Sim... Sempre... Certeza... Eu acho que ela passa muito bem... Ela consegue... Ela consegue fazer... Fazer uma linha narrativa bastante interessante... São podcasts com... Um bom período de duração também... Entre 40 minutos e uma hora aí... Acho... Acho bem legal... Acho bem legal... Confiram... Perto do fim... São sete episódios... Né? Um de introdução... E os seis países que ela... Que ela... Teve a experiência... Mas... Já pode ir conferindo já... Porque tem... Dá pano pra manga... Dá pano pra manga... Pra muita discussão... Muito bom... Eu salvei... Você me falou dele... Eu salvei... É... Pra ouvir... Eu vi metade do primeiro episódio... Eu tô achando bem gostoso... E assim... Além de tudo... É bom de ouvir... Uma boa narrativa... Sim... É... Exatamente... Não é cansativa... Não... Porque o tema é meio pesado... Se fosse cansativo... Ia ser meio foda... Mas... É... Me parece muito bom mesmo... Já que a gente tá em assuntos... Mais pesados... É... Eu queria na verdade... Deixar uma recomendação... É... De um site que eu vi... É... Enfim... Que eu... Que uma pessoa que... Eu conheço utilizou... Não faz muito tempo... E ela falou que... Que ajudou bastante... Que é o seguinte... A gente sabe que... É... A pornografia de vingança... É um negócio real... Eu sei que é um pulo muito grande... Das conversas aqui... Que a gente vai de uma coisa... Pra outra muito rápido... Mas a gente também sabe que... Assim... Fotos íntimas vazadas na internet... De uma mulher... Pode acabar com a vida dela... Em vários sentidos... Então existe uma ONG... Que eu queria divulgar pra vocês... Caso vocês... Estejam passando por uma situação... Assim... Ou conheçam alguém... Que esteja passando por uma situação assim... Que é uma ONG... Que te ajuda... A... É... A eliminar... Essas imagens íntimas... Que foram divulgadas na internet... Então... É... Stopncii.org... É... Vendo... O Anacrônico vem do nome em inglês... Mas o site deles é todo em português... Basicamente eles vão te ajudar a criar um algoritmo... Que vai caçar suas fotos na internet... E deletar elas de onde é que elas estejam... Algo que a gente sabe... É muito difícil de fazer... Se você for pedir pro Google... Por exemplo... Porque o Google não se mete nessas coisas... A gente falou aqui do... Da era do capitalismo de vigilância... Dos problemas que as pessoas têm... De ser excluídas do Google... Ele simplesmente não faz nada... Então essa ONG foi criada justamente... Pra poder ajudar principalmente mulheres... Que passam por situações assim... E não tem pra onde recorrer... Às vezes pagar advogado é muito caro... Às vezes você não vai ter como processar o Google... Né? É muito complicado... Então é uma ONG que tá aí... Pra poder ajudar... Uma situação que... A gente às vezes passa... E nem sabe o que tá passando... Até acontecer o pior... Sim... Então eu vou deixar também linkado... É... Stopncii.org... Se você tá só ouvindo... Não tá no YouTube... Mas eu vou deixar o link bonitinho lá... É... E é isso... Divulguem... Porque a gente nunca sabe... Quem tá passando por algo assim... Quem talvez precise de algum apoio... É... Acho que é importante saber... Que existem recursos gratuitos... Completamente... É... Que vão pelo menos tentar te ajudar... Tentar fazer alguma coisa... Pra resolver esse problema... Sim... Com certeza... Pesado... Pesado... Mais alguma coisa daí? Tem... 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 O meu é um pouco mais... Mais tranquilo... Uma dica mais cultural... Porque eu vou falar da TV Cultura... Que inaugurou o seu... Aplicativos streaming... Totalmente gratuito... Mais um... Isso... Muito bom... Grande Cultura... Cultura Play... E lá eles vão lançar... Os seus... Melhores programas... E... Eu li... Que os programas antigos... Também aconteceriam... E eu estou... Ansiosíssimo... Para que lancem o programa... Do Abujanra... Então... Nossa... Ia ser muito incrível... Se eles lançassem o arquivo... Né? Nossa... Seria maravilhoso... Maravilhoso... Puxa... Mas de qualquer forma... A cultura já tem... Programas... Né? Ou dá continuidade... A programas... Que são excelentes... Devo ressaltar... Um dos programas... Que me formou... Manos e Minas... Lendário Manos e Minas... Que é um programa... Que enaltece a cultura... Hip Hop... Desde... Do final dos anos 90... Começo dos anos 2000... Né? E está no ar ainda... Ainda tem o Roda Viva... Com a Catanheja... Aí vai da sua paciência... É... Eu não tenho muita... Mas... Com a Vera Magalhães... É... Vera Magalhães... Perdão... A Catanheja é outra... Também... Birutinha... É o problema em outro lugar... Mas... Exato... 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 Elas são meio que a mesma pessoa... Mas enfim... O Marcelo Tais... Que eu não tenho paciência nenhuma... Também... E... Né? Quis pegar o lugar da Bujanra... Mas infelizmente... Marcelo Tais... Não dá pra você... Querido... E... Tem outras paradas muito boas... A cultura ainda... Ainda produz parada muito maneira... Assim... E... A espera do arquivo... Pra mim... É o que mais... Rende... Né? Então... Fiquem de olho... Gratuito também... Né galera... Um streaming de qualidade... Gratuito... Sempre bom... Você não precisa desembolsar... Nada... BR... Vai lá na sua... Loja de aplicativo favorita... E baixar... Cultura Play... Certo? Muito bom... Falando em BR... Eu vou encerrar então... A nossa listinha de interwebs... Com uma playlist... No Spotify... É... De Caetano e outras línguas... Algumas cantadas por ele mesmo... E outras versões de músicas de Caetano Veloso... Por artistas do mundo... Porque né... O povo... A juventude aí não sabe... Mas a gente tem a nossa própria Taylor Swift... E é meio que o Caetano Veloso... Gente... Um grande momento da cultura brasileira... Letras maravilhosas... Música incrível... A gente tem aqui também... Entende? E tem aqui há muito tempo já... Muito tempo... Então... Se tu gosta de Caetano Veloso... Essa playlist tá uma delícia... Principalmente quando é ele... Fazendo versões das músicas dele... Em outras línguas... Assim... É... É muito divertido de ouvir... Então vou deixar o link... A playlist de qualquer maneira... Chama Caetano em outras línguas... É bem... Bem direto e objetivo... É feita pelo Spotify mesmo... É... Então assim... Divirtam-se numa... Numa... Como é que é? Numa MPB global... MPB em qualquer língua menos português... Isso aí... Só podia ser bom... Com certeza... Só podia dar bom... Com certeza... Com certeza... Comprar livros... Pra gente falar um pouquinho... Uma recomendaçãozinha do que ler... E aí a gente encerra... Este BOzinho... Isso... Então... Eu tô com várias leituras em andamento... Acho que eu só vou fazer uma menção... Honrosa aqui, né... Há um defeito de cor... Que é o... É o livro... Do clube... E é o Língua Nativa... Que seria o livro do mês de abril... Show... Estão em andamento mais show... Mas o que eu queria recomendar mesmo... O meu estado de espírito total... É o Mundo Mutilado... Da Prisca Agustoni... Que é uma poeta que eu sempre falo... Eu tratei um pouco dele no vídeo que saiu na semana passada... E é um livro... Publicado pela editora Quelônio... Se eu não me engano... E a Prisca tem esse talento de... Pegar situações reais... E colocar no poema com muito lirismo... E aqui ela faz uma tentativa de aproximar... Os imigrantes da África... Para a Europa... Com situações de pessoas presas em campos de concentração... E a situação do próprio Brasil... Assim sabe... Ela tenta fazer essa aproximação... Através dos poemas... É um... Até por ser muito... Abrangente né... Os poemas em si... Eles não são tão experimentais... Quanto em O Gosto Amargo dos Metais... Por exemplo... Mas é um livro belíssimo cara... Outro livro belíssimo da Prisca... Que é uma das grandes poetas... Que temos aqui no Brasil... O Mundo Mutilado... Procurem... Procurem saber... Procurem conhecimento... Boa... Vale muito a pena... Eu vou recomendar a Brasil também... Eu quero recomendar uma antologia... Na verdade... Ela é marcada como Infanto Juvenil... E eu peguei para ler... Porque eu queria conhecer... Que é uma antologia de contos indígenas... Que chama Nós... Que saiu pela Companhia das Letrinhas... Que agora parece que tem um livro meio que irmã... Que são dez autoras... Falando de contos femininos... Indígenas... Esse eu ainda não li... Mas o Nós... Basicamente... Eles vão trazer dez tribos diferentes... E aí eles vão contar... Traz dez autores de tribos diferentes... E vão contar... A maioria das histórias... É sobre o mito de criação... Como cada uma dessas tribos vê... A criação do mundo... E dos humanos... E da terra... E do céu... E tudo mais... E é tudo muito bonito... O livro tem ilustrações lindas... Eu acho que para a criança... É uma forma muito divertida... De introduzir a conversa sobre os indígenas... E também essa diversidade que existe... Mesmo entre os indígenas no Brasil... Que acreditam em coisas diferentes... Que lidam com a terra de jeitos diferentes... Respeitam a terra de formas diferentes também... Mas é muito bonito de ver essa diversidade... Num livro só... Sabe? Então... Eu achei um baita trabalho da companhia... Veio pela Companhia das Letrinhas... Que é para a criança... Eu li uma tarde... Mesmo para mim... Foi muito gostoso de ler... Eu acho que... Para você ver o nível do que eu estou lendo agora... É isso... Livro de criança... Literalmente... É... Mas foi muito gostoso... Assim... É... Eu achei que ia ser mais confuso... Não sei... Eu não sabia muito bem o que esperar... Depois de cada história... Tem um resuminho daquela tribo... Onde eles vivem... O que que eles fazem... Um pouquinho da história... Tem, às vezes, um glossário... Com algumas palavras típicas... Então, assim... Eu acho que mostra muito a riqueza... Sabe? Das nossas tribos indígenas... Que ainda estão aqui... Então, eu acho que... Foi uma bela... Um belo acerto da companhia... De trazer esse livro... Eu vou pegar esse... Esse livro irmãozinho... Irmãzinha, né? Na verdade... Dele... Com autoras... É... E fiquei muito, muito curiosa de ler mais... Então... Recomendo... Se você tiver interesse... É... Chama Nós... Que é uma antologia indígena... A organização, se não me engano... É do Maurício Negro... É... E divirta-se... Leia para suas crianças... Eu acho que vai ser muito bonito... Muito gostoso ter essa conversa... É isso aí... Apoio... Apoio super... E vou garantir o meu também... Já está na listinha de desejados... Assim que possível... Vale a pena... Vou pegar... E bom... Lançamentos... Acho que eu não tenho nenhum... Eu não andei... Anotando muito lançamentos... Eu não andei prestando muita atenção nisso... Esse mês... E a recomendação acho que é... Voltando no começo... É... Descansem... Quando precisar descansar... Descansem... É... É bom reconhecer o tempo de vocês... Sacurro... Acho que é o mais importante... Às vezes a gente dá umas cabeçadas... Óbvio... Até porque a gente não quer... Parar de fazer algo... Que a gente gosta muito de fazer... Mas às vezes é aquela parada... Você dá um passo para trás... Para dar dois para frente... E se cuidar... É sempre a melhor opção... Sacurro... Então... A nossa opção é para a gente se cuidar... E é esse ponto... É isso... E com essas belíssimas palavras... Acho que a gente encerra esse B.O. E como eu disse... Não é um ponto final... É um até logo... E a gente espera que quando a gente voltar... A gente der nossas caras aqui de novo... Vocês estejam aqui... Para a gente continuar essa conversa... Aí pode aguardar que eu vou voltar... Incrível... Pode aguardar que eu vou voltar... Incrível... E é isso... Temos episódio? Temos episódio... E tchau... Tchau...